O Brasil oscila um pouco, um ano sobe, um ano abaixa, um ano sobe, um ano abaixa, então a gente não está conseguindo atingir essa meta, apesar de todos esses movimentos em prol de educação do trânsito, a gente não consegue reduzir o índice de mortes no Brasil, que é mais de 30 mil pessoas por ano perdendo suas vidas em acidentes de trânsito. Mas nós, como trabalhamos nessa área de trânsito, nós não podemos desistir, nós temos que continuar com as nossas campanhas de trânsito, nós temos que continuar fazendo isso, falando para as pessoas que o trânsito é violento, que o trânsito mata e que nós precisamos respeitar as leis de trânsito. As leis estão aí e nós precisamos respeitar a lei de trânsito. Uma das maiores causas de acidentes no trânsito é o celular e a embriaguez. São as duas causas mais que vêm acontecendo aí, as mortes. E nós estamos perdendo muito jovem, Karina. 19 a 29 anos são as estatísticas de pessoas que estão perdendo as suas vidas em acidentes de trânsito. Principalmente, a gente observa aí, a gente sempre fala com a Polícia Rodoviária Federal, que sempre passa para a gente as estatísticas. E nesses feriados prolongados, tem aumentado e muito o índice de mortes no trânsito. Vamos aqui, Karina, para a gente esclarecer algumas coisas sobre a campanha do Mar Amarelo, como está o andamento dessa campanha. Certo. Bom, a gente sabe que o Mar Amarelo é um mês dedicado à conscientização no trânsito, de ter essa consciência de saber ser um bom condutor, de também ser um bom pedestre. E você, nessa área, fala para a gente como está sendo essa campanha aqui no município, quais estão sendo as atividades. Nós já realizamos duas palestras na UEMS, para o curso de Biologia e Gestão Ambiental e também para o pessoal da Agronomia. Então, a gente tem na terça-feira, lá no Carlos Chagas, a gente tem a agenda nossa com o Móveis Gazim, que também se colocou à disposição para a gente estar falando um pouquinho sobre esse movimento do Mar Amarelo. Nós temos a PAI, também, já nos convidou. Então, eu encerrando essa parte dessas palestras, nós estamos montando aí uma cidade, um mini trânsito, para que nós possamos também ir nos centros de educação infantil. A gente está com teatro, cantar uma música, fazer com que as crianças andem na pista, indicando o nome das placas, de quebra-molas, de faixa de pedestre, curva. Então, a gente vai estar montando isso no pátio dos CIs, onde a gente vai estar levando também para o pessoal dos CIs sobre o movimento do Mar Amarelo. Eu estou com um projeto aí, essa semana, eu entrei em contato aqui com o Major Carmago, que ele é o subcomandante do CPA4, aqui da região nossa, falando sobre a questão dessas câmeras de segurança que estão todas desativadas aqui do nosso município. Entrei em contato com uma empresa de internet, a possibilidade de a gente estar transferindo essas imagens aqui para o município nosso. Aí ontem eu mandei uma mensagem para o pessoal do UCon, que é a Secretaria de Comunicação aqui do Estado, porque me parece que eles que estão responsáveis, como essas câmeras eram do governo federal, foi na época do Enafron, que foi criado na região de fronteira, a colocação dessas câmeras, só que depois da troca de governo, pararam de pagar a empresa, a empresa parou de dar manutenção nessas câmeras, e elas foram desligadas. Então eu estou tentando para que essas câmeras passam para o departamento de trânsito, para que a gente possa estar fazendo o monitoramento em relação a isso, e também com a possível ampliação. Aqui o município vem crescendo, Carina, e nós precisamos, nós estamos em uma região de fronteira, e nós precisamos ter segurança no nosso município. Eu já estou fazendo um projeto em andamento para a gente colocar na Manuel Mendes, uma aqui na Manuel Mendes, com o cruzamento com a Avenida de Jaume Saldanha, na Avenida Campo Grande, lá na Asfer, de fronte ao Clube da Asfer, e também de fronte ao Asilo, como agora tem um asfalto novo. Então a gente fazer as estratégias do nosso município, as entradas, as saídas, para que a gente possa estar tendo um centro de monitoramento. Então eu creio que essa semana a gente já vai ter uma resposta sobre isso, já falei com a Polícia Militar, para que a gente possa estar montando esse centro de monitoramento aqui do nosso município, que vai ajudar muito, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. De algum delito que ocorrer aqui em nosso município, nós vamos ter as imagens ali. Então é a segurança para o nosso município. Eu tenho visitado alguns municípios e vendo o centro de monitoramento, a tecnologia hoje é tudo. Então a gente está em caminhamento. creio que essa semana a gente já vai ter alguma resposta, para que nós possamos então estar tomando posição dessas câmeras que estão aí. A gente vai ter que fazer uma manutenção para ver qual está funcionando, que ela gira em 360 graus. Então ela tem ali umas borrachas, deve estar gasto, pega chuva, pega sol. Então a gente fazendo essa manutenção para que a gente possa estar fazendo esse monitoramento aqui do nosso município. né? né? Então,